Abertura Novamente juntos no programa Plantão de Respostas. Dona Nina, quando Jesus falava dos fariseus, não estava agredindo a sociedade judaica? O homem sempre simulou realmente o que ele aparentava ser, mas não era. Hoje não é diferente. Se nós olharmos a sociedade, nós vamos detectar muitos e muitos fariseus. Então, o que a gente observa é que na época Jesus conhecia tão bem o ser humano que não o enganavam com discursos eloquentes ou mentiras. Hoje nós somos enganados facilmente pela aparência do ser humano, pelo bom falar, pela simulação. Nós não temos a evolução de Jesus para conhecer o ser humano como ele conhecia na época. Por que Jesus falava em filho do homem e filho de Deus? Isso tinha a ver com a cultura da época? Tinha, porque realmente, e tem até, Porque nós observamos que até no cristianismo, dentro da religião católica, a gente diz que Jesus era Deus. Então, Jesus já naquela época mostrava que ele era filho do Pai Eterno, o Criador do Universo. Então, ele mostrava, mas a dificuldade do homem de entender as palavras de Jesus na época era muito grande. Hoje também não é pequena, porque nós vemos como se confunde que como Jesus e Deus pode ser a mesma coisa. E nós diríamos, ora, e Deus teria estado aqui há dois mil anos, e dentro desses dois mil anos, o planeta teve tão pouca transformação. Então, a maneira de entendê-lo na época era muito difícil, e hoje também não é muito fácil. Então, ele dizia, o Pai Nosso que está no céu, Pai de todos, dele também, porque ele estava encarnado, ele era um Espírito, um Pai Eterno. Qual foi a influência das leis morais trazidas por Jesus na história das nações da humanidade em guerra? Bom, se as leis morais tivessem seguido os ensinamentos há dois mil e poucos anos, não estariam guerreando atualmente. É que a evolução do homem, tecnicamente e naturalmente, cresceu muito mais do que a parte moral. Mas a parte moral é muito difícil, a transformação do homem é muito lenta. Então, a dificuldade é exatamente esta. Nós observamos como temos dificuldade de vencer nossas tendências. É muito mais fácil fazer um curso de comunicação, de entender, de falar uma língua nova, de escrever, de nos aculturarmos em outras fases, em outras etapas. Mas pensarmos de modificar nossos hábitos, nossa conduta de pensar, nossa maneira de agir, é muito difícil. Então, a gente diz, a dificuldade foi essa. Jesus também deu o recado. Mas nós também o entendemos da maneira que queremos para simularmos as nossas tendências. Nós não enganamos o mundo espiritual, mas quantas vezes o homem engana o próprio homem. E nós vemos isso constantemente. Se você fala bem, se você se veste bem, se você articula bem, você pode enganar melhor. Então, é isso. Há muitas maneiras de deturpar. E, exatamente, a humanidade, ela criou muitos artifícios. Agora, dela se melhorar, a dificuldade é muito grande. Por que Jesus, em alguns momentos, foi tão duro para tentar colocar as coisas nos seus devidos lugares? Porque as criaturas têm uma dificuldade de entender muitas vezes a maneira de que o homem transmite a mensagem. Dependendo da evolução do homem, a maneira de dizer deve ser outra. Nós vemos igualmente a uma criança. Você tem que educar dois irmãos. Um, é preciso que o pai use de uma maneira mais severa, mais drástica, e que a mensagem chegue realmente direta, porque ele procura deturpá-la ou não entendê-la. E Jesus encontrava um terreno muito áspero, muito difícil, exatamente onde ele nasceu. E nós vemos que ele era rodeado de criaturas que falavam em nome de Deus e que, naturalmente, queriam deturpar a sua imagem. Ele teve que criar, nesta maneira de ensinamento, às vezes, uma coisa mais forte. Falava daquela época. Lembramos, por exemplo, a passagem dela no Vendilhão dos Templos, porque ele sabia e queria que o templo fosse aonde reinasse a verdade do Pai Eterno. E ali estavam se curvando as criaturas, a ambição do tráfico da moeda, do ouro, do negócio. Eram os vendilhões do templo. A mensagem cairia de maneira suave, lentamente? De maneira nenhuma. Ele usou realmente aquilo que nós usamos até necessário na própria educação, dependendo de quem você está educando. O professor e o educador têm que ter uma maneira de agir diferente. Houve alguma transformação social e política no mundo depois da mensagem de Jesus? Nós podíamos dizer que melhorou um pouco. Mais um pouquinho. Mas a evolução do homem é lenta. A evolução moral. Então, a gente observa que, se estudar a história antiga, a matança, a escravidão, as leis, eram muito rudes e penosas. Então, dizer que o homem não melhorou nada, não é verdade. Melhorou a lição de Jesus. Ela permanece e o homem melhorou. Deu frutos. Mas demoram estes frutos a amadurecer. Porque nós temos uma dificuldade muito grande deixar nossos hábitos antigos estar arraigado na nossa condição evolutiva. O que precisamos, então, aprender para transformar nosso planeta em um mundo de regeneração? Meu Deus! Nós acreditamos e esperando que o planeta seja um doce planeta. Mas eu pergunto, se você continuar, dia após dia, sujando a sua casa, eu enlameando aonde vivo, como o nosso lar pode se transformar num verdadeiro lar acolhedor? Ora, o homem continua destruindo o planeta com guerras, com violência, dando primazia a tudo que não é a conservação do planeta. O homem não olha nem o seu semelhante, nem o planeta em que ele vive. A destruição do planeta, para conseguir aquilo que deseja, o homem não mede sacrifício. Nós vemos com as guerras atuais, destrói o que um homem leva anos para construir. Um míssel jogado de um país a outro destrói edifícios, hospitais, casas e deixa tudo no chão. Então, nós observamos, esperar que o planeta, em pouco tempo, seja uma doce casa de regeneração, é preciso mudar o homem. E o homem quer mudar. Dona Nena, nós temos um livro chamado Saudação do Natal, psicografado pelo Chico Xavier, por autores diversos. E temos uma trova chamada Assunto de Amor, de Cornélio Pires. São três trovas, eu gostaria de ler, e em seguida, a cada uma, que a senhora fizesse um comentário sobre ela. Assunto de Amor. Na terra, o amor paga imposto como exige a natureza. Por dois anos de alegria, paga quatro de tristeza. Bom, Cornélio Pires era um poeta, ele muitas vezes era até irreverente, falava as coisas com muita graça. Realmente, o amor paga imposto. E como paga? principalmente este nosso amor moderno. A gente vê que como o homem transformou a palavra amor em desejo, este desejo cobra um imposto altíssimo. Nós observamos quantas uniões fracassadas é o imposto do amor que não é verdadeiro. porque o amor verdadeiro, ele é sublime, regenera, cresce. Mas o amor que não é verdadeiro tem o imposto de sofrimento e como paga. Mas é que o homem confunde amor com desejo. O desejo não é amor. O desejo muitas vezes é o sentido do corpo. Eu desejo aquele semelhante. E às vezes eu pago qualquer preço. Até o da violência se paga hoje. Nós observamos que quantos estupros, quantos absurdos em nome do amor. E não é amor, é desejo. É o imposto alto. No mundo, a união é em dupla. O epílogo é sempre assim. Se o enfado chega aos dois, o grande amor chega ao fim. Pois é. Quando não é um amor verdadeiro, ele não aguenta nada. Porque ele realmente, ele está querendo agora, o momento. Passou, era só prazer. Ele não aguenta. agora, a dificuldade em saber o que é o amor, por exemplo, o conhecimento de dois jovens. Eu vi certo dia, agora, há pouco tempo, uma frase até de uma pessoa já madura. Nós estamos nos conhecendo. Esse conhecimento dela era a ida ao motel, era a hospedagem em seu apartamento do namorado ou ela passar a noite na casa do namorado. Uns momentos, o tempo do sexo, o conhecimento na cama. Mas o conhecimento na cama é rápido. Agora, o conhecimento no dia a dia, na hora difícil, na hora que você tem que renunciar muitas vezes em favor do ser amado, esse é muito pouco hoje. Quem é que está disposto a renunciar na juventude moderna, muitas vezes, pra que aquele ser amado brilhe mais e ela se oculta? pra que aquele ser amado apareça mais e ganhe mais, ela fica no labor do dia a dia na casa. Esse é difícil. Então, realmente, o imposto do amor é cobrado muitas vezes no sacrifício. Foi exatamente os grandes vultos do cristianismo, eles tinham amor a Jesus. Hoje, se negocia o amor do mestre muito, porque o imposto virá ao nosso favor, moeda. Então, o amor deturpado não é amor. O beijo mais cativante, segundo conceitos sábios, é um sonho maravilhoso que deve ficar nos lábios. Pois é, quando muitas vezes como aqui estamos nos conhecendo, é melhor que se fique esse conhecimento supérfluo, porque você só conhece a pessoa, realmente, como diziam os antigos, comendo muito sal junto. Por quê? O tempero da comida do sal é muito pouco. Você tem que comer junto, trabalhar junto, lutar junto, conversar juntos, viver, enfim, juntos. Mas quando cada um vive para o seu lado, fazendo o que quer, e na hora do desejo, é a união, vamos então para o motel? O amor fica assim, é terrivelmente fugaz. isso é aquilo que a gente vê atualmente com os jovens, correm o risco de uma vida difícil, porque não conhecem o amor profundamente. O amor se conhece profundamente através do dia a dia, na união familiar, nas obrigações do dia a dia, amando realmente alguém, até quem ele não conhece, por exemplo, uma coisa espiritual. Falar hoje a um jovem, a uma criança de uma coisa espiritual é o que menos deseja o pai. Então, o jovenzinho cresce, conhece muito de amor da cintura para baixo, mas da cintura para cima, com o cérebro, com o entendimento e com o coração, muito pouco. Jesus ensinou o amor. Para finalizar a sua mensagem, ele conseguiu chegar aos nossos corações com o seu ensinamento sobre o amor? Ele não conseguiu, mas imaginemos sem ele. Eu diria, não conseguiu totalmente como ele desejaria, mas se pensarmos que Jesus foi um comunicador, que em três anos de pregação, sem internet, hein, falando ao mundo, falando ao planeta, ele conseguiu tanto como hoje nós temos o cristianismo, qual dos vultos que nós diríamos que conseguiu tanto? Então, qualificar o amor pelo tempo, nós não podemos, depende de cada um. Algum de nós poderá entender o amor mais depressa, outros mais lentamente, mas ele deixou o recado e nós estamos gratificados com isto, porque sem ele nós seríamos muito, mas muito mais ignorantes do amor. Até a próxima semana, se Deus permitir. seguir. E aí o 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 Legenda Adriana Zanotto